Com o aumento de casos de gripe, muita gente fica na dúvida sobre os sintomas que diferenciam a gripe da COVID. Dor de cabeça, febre, dor de garganta, quais os sintomas são mais característicos da influenza, que é a gripe, e quais são mais para a COVID. Para nos explicar sobre esses diferenciais, a gente conversa a partir de agora com o médico alergista e imunologista Marcos Gonçalves. Ele está com a gente pela internet e vai trazer exatamente, nos tirar essas dúvidas. Boa noite, doutor. Boa noite. Bem-vindo aqui ao Cidade. Os sintomas são muito parecidos, né? E tem muita gente se confundindo. Alguns estados onde até mesmo tem mais pessoas tendo agora influenza, essa confusão está sendo ainda maior. De fato, são muito parecidos, doutor? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, caros telespectadores. É exatamente isso, né? Os sintomas do COVID-19 são muito parecidos com o da gripe influenza, né? Eles, geralmente, o paciente vai pulsar com tosse, sintomas respiratórios gerais, que a gente chama de síndrome gripal, né? Tósse, floreza, obstrução nasal, né? E a gente vê a diferença básica de uma doença pra outra, é que a COVID-19, ela geralmente não costuma começar assim com muita intensidade, né? Ela começa devagarzinho e lá a partir do sétimo dia é que o paciente pode vir a complicar, né? Com aquele desconforto respiratório e procura logo o ponto de socorro. Na influenza é um pouco diferente, né? Na influenza, esses sintomas mais intensos, eles se iniciam logo no primeiro dia. Então, o paciente já começa com a tosse mais intensa, com a dor no corpo mais intensa também e febre muito mais elevada. Então, assim, se já tiver febre mais forte, dores mais fortes nos primeiros dias aí, possivelmente é a influenza. Mas aí, pra diferenciar, é preciso fazer o teste, né? E, assim, não é tão fácil o teste de influenza. Normalmente, se faz de COVID pra se eliminar. É isso, doutor? Exatamente. Os protocolos de hoje, a gente, como a COVID-19 tá muito mais frequente, né? A gente tá no meio de uma pandemia, o intuito é a gente excluir primeiro a COVID-19. Então, o paciente chega com sintomas, né? A gente faz o teste da COVID e se o teste de COVID for negativo e o paciente pulsar com sintomas mais graves de gripe, aí sim a gente faz o teste pra saber se o paciente tá infectado com influenza ou não. Então, primeiro é descartar do COVID, né? Primeiro é descartar do COVID e depois se vai investigar se de fato é a influenza. Ô, doutor, em relação, por exemplo, a quem tá vacinado, né? Por exemplo, quem tomou? A campanha de vacinação da influenza, da gripe, foi no meio do ano, né? Foi de maio a junho. Mas nem todo mundo tomou a vacina. Quem tomou pode ter influenza? Pode. Nenhuma vacina, ela protege contra a infecção viral em 100% das vezes, né? A gente tem uma proteção adicional pra vacina. Então, aquele paciente que está vacinado contra a influenza, ele tem sim uma proteção maior contra a influenza. Mas não é 100%. Então, mesmo vacinado, você pode pegar a influenza. O problema que a gente tem com a vacina, principalmente de influenza, é que o vírus da influenza, ele muda ano a ano. Então, essa vacina que foi aplicada agora em 2021, ela possuía os vírus mais frequentes de influenza e estavam presentes em 2020. Então, esse vírus novo, que é uma cepa nova do H3N2, que é chamada de Darwin, ela só começou a rodar agora, do meio do ano pra frente. Então, esse Darwin, ele só vai entrar na vacina ano que vem. Mas isso não quer dizer, né? Que essa vacina que a gente tem agora, ela é inútil. Ela deve proteger. A gente não tem um número de quanto protege contra essa cepa nova. Mas, provavelmente, ela deve obter, sim, uma boa proteção contra essa cepa Darwin. Então, é importante aí tomar a vacina. A gente sabe que algumas pessoas já podem, né? Quem não tomou, pode tomar agora. Mas, como o senhor falou, ainda é com base exatamente nos estudos, na evolução do ano passado, de 2020. A vacinação de 2022 é que já vai estar atualizada em relação a essa nova cepa, né, doutor? Agora, uma dúvida muito frequente. Por exemplo, quem não tomou no meio do ano, que também teve um período já no finalzinho da campanha, que foi liberado pra maiores de 18 anos, e quiser tomar agora, porque agora só tá sendo convocado quem é, de fato, público-alvo, né? Idosos, crianças, gestantes. Quem quiser tomar e quiser ir pra rede particular de vacinação, é a mesma vacina? Tem efeito? Não tem efeito? Vale a pena pagar pra ter essa vacinação pra influenza? Vale, com certeza. Nós temos a vacina que é presente na Nase Rede Pública, é uma vacina que a gente chama de trivalente. Ela tem um tipo de influenza H1N1, ela tem a influenza H3N2, que é essa que ela tem do baixo tempo de caso, e a gente tem um tipo de influenza B também. Na vacina particular, a gente tem essa vacina que é a tetravalente. Além dessas três que eu acabei de falar, ela tem um outro tipo de influenza B também. Então, ela é muito boa também pra proteger contra a gripe. E se precisasse, se a pessoa tiver condição de pagar, seria muito interessante receber, porque já teria uma proteção a mais contra essa influenza que tá rodando por aí. E quem tomou a dose da vacina, de certa forma, também tá protegido? Ou é outra coisa completamente diferente? Não necessariamente quem tomou a dose da Covid, né? No caso, tá protegido também pra gripe. É preciso tomar as duas, né, doutor? É preciso tomar as duas, né? Cada vacina, ela protege contra um tipo diferente de infecção. Então, a vacina do Covid, ela vai proteger estritamente a infecção contra a Covid-19. A vacina contra a gripe, que é a influenza, ela protege exatamente contra a influenza. E aí vem aquela confusão, né? Ela tomei a vacina da gripe e acabei ficando gripada. O que acontece é que a vacina da gripe, ela protege contra a infecção, contra a influenza. E existem vários outros vírus respiratórios. Então, tem o rinovírus, adenovírus, que pode pulsar também o resfriado mais leve. E aí a vacina vai proteger contra a influenza. Ele não protege contra esses outros tipos de vírus também. É só contra a influenza.